Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, dentro de uma semana, os olhos do mundo novamente se voltarão para o Brasil em razão da realização das Olimpíadas. Digo novamente, porque desde algum tempo chamamos a atenção internacional em razão da descoberta do maior esquema de corrupção em um país já registrado na história da humanidade. Como consequência, temos um governo provisório, uma presidente afastada do cargo por denúncia de irregularidades e um ex-presidente que esperneia de todas as formas para escapar da justiça. A cada dia, são mostrados inúmeros casos que levam à certeza de que Lula mentiu, se locupletou com a corrupção e sua imagem se esfarela diante das evidências de que esteve à frente de todo o esquema. Não há, dentre os empresários políticos e demais presos ou investigados pela justiça, quem não o cite como sabedor de tudo o que acontecia, quando não o denunciam de ser o chefão. O Brasil passa por um momento crucial de sua história, de autoafirmação da independência entre os poderes, mesmo que muitos destes poderes estejam corrompidos. É evidente que prender raposas feupuldas, políticos poderosos e empresários de alto quilate não é fácil. Por isto, o momento decisivo. Agora mesmo, em plena ação da Operação Lava Jato, o maior acontecimento da história deste país, diz, há nitidamente movimentos não só para esvaziá-la, como também para criar instrumentos que dificultem a prisão dos endinheirados. Enquanto no Congresso patina a votação de dez medidas anticorrupção, no Senado está prestes a ser votado, por orquestração e autoria do próprio presidente daquela casa, um projeto sobre abuso de autoridade. Segundo a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, vários dispositivos do projeto de lei do Senado Federal abrem a possibilidade de punição ao juiz pelo fato de interpretar a lei, atingindo a independência e criminalizando a atividade judicial. Para a AJUF, a proposta tem o objetivo de intimidar juízes, desembargadores, ministros e outras autoridades na aplicação da lei penal, principalmente em casos de corrupção que envolvam políticos, empresários e ocupantes de cargos públicos. Demonstrando o quão poderosas são as forças que atuam para combater juízes e magistrados, é que Lula, com todo o dinheiro que ganhou e apoiado pelos poderosos que ajudou, tem os mais caros advogados do país que protocolaram nesta quinta-feira uma petição ao Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas à ONU, na qual denunciam uma suposta falta de imparcialidade e abuso de poder do juiz federal Sérgio Moro e dos procuradores da Operação Lava Jato. Evidentemente que esta batalha não pode ser travada apenas pelo juiz Moro e demais autoridades que lutam contra a corrupção. Por isso, meus prezados ouvintes, leitores e telespectadores, todos à rua no domingo, dia 31 de julho, é o mínimo que podemos fazer, sermos solidários a uma luta que é de todos contra o privilégio de poucos, de enriquecer ilicitamente e ainda ficarem impunes. Direto de Brasília, José Voitchomas.